Bom dia, isso aqui pra você ver é o poder que o vagabundo tem, você tem coragem, tem disposição, você tem coragem, tem disposição, você tem o poder de Angra do Rei, do caixa, do caixa eletrônico de Angra do Rei, é o poder que você, enquanto não mudar a lei desse ladrão, desse vagabundo de Brasil aí, é isso aí que você vê, a polícia não tem nada pra fazer, enquanto não mudar a lei, o policial tem família, tem que lutar pra ter a família deles, é aqueles ladrões de Brasil, tem que mudar essas leis, pra poder fazer isso aí, né, o policial tá trabalhando, tá buscando, essa cambada de ladrão de Brasil, se não mudasse a lei, não funciona, né, o que o policial vai fazer na hora dessa aí, pra botar família deles, isso é o poder daqueles ladrão, tem nada, se eu botar na rede, é o poder desse vagabundo aí, né, o policial, os segurantes, os guardas, tem família, né, pra fazer o que, agora fica aqui na rua, fazendo o que, né, complicado, complicado, isso aí é a disposição do vagabundo aí, Obrigado.